A localização, mas continuem procurando por informações. Qualquer informação ajuda. Merda, era um dos nossos recursos. Parece que a AK está indo rápido. Continuem a busca pelo menos. O tempo está acabando. 4, estamos rastreando inimigos perto da posição de vocês. Sobe ataque! Ah, que se foda! Trocando pente. Arco 4, bascule, montar. Absolutamente inimigos, ok? Trocando pente. Sistema confia a bosta. Trocando pente. Tenho que recarregar. Atuado, bascule em um lugar de cima. Absolutamente tudo, ok? Devo. Tenho que recarregar. atuado. Atuado, bascule. Atuado, bascule. Atuado, bascule. Vamos logo! Arm 4, basculhem um andar em cima. Ah, não é tão ruim assim. Lá basta! Arm 4, temos uma localização sólida. O MADE foi transportado para um hotel ao norte de você. Sigam para o hotel e assegurem um recurso. Deixe comigo. A voz de ajuda chegou a caminho. Vamos, valeu! Alvo marcado de Tony! Trocando o pente! Eu que dirijo! Eu dirijo! Eu que dirijo! Eu que dirijo! Eu que dirijo! Arm 4, vocês estão se aproximando do hotel. O MADE deve estar lá dentro. Atenção! Os dois inimigos estão se aproximando. Eles podem se apolejando. Vocês estão se aproximando do hotel. O MADE deve estar lá dentro. Deixando obande! Acabando! Um ataque! Jogando! Granada! Tenho que recarregar! Tenho que recarregar! O que é isso? 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 O que é isso?